Oi, tudo bem? Eu sou Gabi Amarantos e vou estar em Brasília no dia 2 de julho para a festa de encerramento do Móveis com Vida. E fiquem ligados, viu, que a festa esse ano começa mais cedo, a partir das 15 horas. Espero vocês compareçam, prestigiem e venham que a gente vai botar Brasília pra tremer. Até lá!